Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Pessoal, inscreva-se no canal Santa Cruz PE Eterno Amor e ganhe um grande desconto na loja Torre Sá. Lojas de impressão Torre Sá. Futebol, hoje à tarde, Milton Mendes comandou o primeiro treino dele à frente do Santa Cruz. Menos de 24 horas depois de desembarcar no Recife, o técnico Milton Mendes já comandou o primeiro treino dele nesta volta ao Santa Cruz. Ontem ele chegou com muita festa no aeroporto dos Guararapes. Aproximadamente 200 tricolores foram recepcioná-lo. O desafio dele é fazer a equipe reagir na Série C do Brasileirão e buscar o acesso para a Série B do ano que vem. Todas as pessoas ligadas ao clube, fundamentalmente jogadores e torcida. E isso é o que vai fazer de nós fortes, que vai fazer com que nós termos forças para chegar no nosso objetivo principal, que a princípio é a subida de divisão, mas eu quero ser campeão. Olá pessoal, eu sou o João Batista do canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Peço para quem puder se inscrever no canal e não esquecer também de acionar o sininho, que aí você recebe novos vídeos quando for enviado, ok? Tchau! 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 Tchau!